Pessoal, corrijam a informação, não é que o meu canal foi derrubado, é que o Brasil é que está igual a China, igual a Coreia do Norte, igual o Irã, vocês que estão no Brasil não podem acessar, as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos podem acessar normalmente, porque aqui eles estão num país livre, não é que o Telegram derrubou, o Telegram infelizmente cedeu a pressão jurídica, porque quem julga os juízes, eu o Telegram disse que eu teria violado leis brasileiras e quem falou isso foi um juiz, como é que o Telegram vai dizer para um juiz que eu não fiz isso? Mas não é que o meu canal foi derrubado, ele está funcionando, está funcionando normalmente e cheio de visualizações, cheio de visualizações, é que acontece que você que está no Brasil, você está na mesma situação de quem está em Cuba, de quem está na Coreia do Norte, de quem está no Irã, de quem está na China e que vai precisar de VPN. E aí E aí